Aplausos 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 Apocalipse capítulo 2 Aplausos A carta da igreja de Éfeso Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 Amém Aplausos 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 Cego, ali E ninguém trabalhava, mas presta atenção irmão Tinha amor, possível Tipica idade, presta atenção Com amor de muitos, espiaria Mas parte grande, não se calou E mais mais alto ele começou O que? A clamar E mais mais alto você tem que clamar Quando em 2020 já começou Ele tem que estar animado, lidar com ele É difícil, já começou Em 2020, a mesma coisa Menino, deixa eu te dar pra você, você serve Um Deus vivo, não é nada? Você não se escuta com Deus, vamos ver Você não se escuta com Deus Você não se escuta com Deus O Deus é impossível Ompenda Vamos ver Onde é Onde é Onde é E aí, você vai cair de casa, agora, na verdade, eu quero te amar! Tem a delegrega de Chimicadeiro e Fibão? É, é, é! Mas a gente tava treinando e não tinha ninguém pra dar o que aí, né? Tira, tá bem, ó! É a China da Igreja! Ê! Tem gente que entra a bota da delegrega de palho pra cá! Tem gente que entra a bota da delegrega de palho pra cá! Tem pessoas que preocupam mais com a opa do que com a alma! Ê! Tem gente que entra a bota da delegrega de palho pra cá! Tem gente que entra a bota da delegrega de palho pra cá! Tem gente que entra a bota da delegrega de palha de palho pra cá! Que homem é muito demais. Não é que ela tenha sido de Deus. Para o direito e interesse de Deus. Vai na sua boca. E ninguém quer que você acredite, Senhor. Para a passagem do Jesus, foi de Deus! Vai na sua boca! Que é só do o Senhor! Pode tocar, mano. É quando nós estamos preocupados em um corpo, irmão. Nós temos que preocupar em uma boca em cima. Aí, nesse dióis, não vai dar uma questão loopa não! Aí, na minha voz, não vai dar uma ideia de sólá-lo no tempo. Esse não é o evangelho que Jesus perdeu E te compor no mal E pecado dele Porque o pecado é fácil Agora, perdura aquele um dia de continuação Entenda se ele é que ele não tem Oração sem juízo, sem genônio Mas o povo está ali Percubar que é com Jesus E partir de uma olhada É o meu Partir de uma olhada Que também se disser em qualquer O que? Os que estavam atrás Já não tinham mais o outro E Deus não te namorou Na Juliá, Deus achava Nas parábolas, posso não fazer isso? Antes de atenção Igreja é um hospital, meu irmão Igreja é um hospital de atletas pessoas doentes Igreja é um hospital de atletas pessoas Que precisam ser tratadas Mas as pessoas doeram A nossa perfeição de carna É deixar as atletas perecer Ai Jesus, eu tenho a moraliza e vai dizer Eu conheço a pessoa, não é sinal Ai Jesus, eu tenho a moraliza e vai dizer Eu conheço, já sabe doi? Diria o povo de sua igreja Eu conheço a tua jovem Você vai ter Eu conheço a tua roda, meu irmão Eu conheço a minha igreja Eu conheço a tua roda, meu irmão Eu conheço a minha igreja Eu conheço a tua roda, meu irmão É o meu já que ele vai! O pai não se lua! 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 Ainda não se lua! Não se lua! Você não se lua! Não se lua! O amor da igreja está se fiar hoje e o amor de Deus não se fiar! O Deus está se grilando mais para pegar para voltar para atacar do que para vir também! A Bíblia diz que a inclinação da carne é pecado Mas está cheia de carne, está de escupinha Nós jovens, também o prego Nós está cheia de escupinha A carne é fraca, mas o espírito é forte A carne só é fraca 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 A carne 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 é fraca É, não se repete É para ter escar Mas se começar a matar alguém aqui Lirnar ou pular no mistério Tem que ter uma vez que se assusta Então é uma melhor Eu vou pular no mistério ou está fazendo escargo da fora? É Só que ele vai voltar no mistério O mistério é o problema de Deus Eu vou pular no mistério Ah, diem eu vamos pular na fora É o prenderoso Olha ele O vision N brecher Aquele povo que está matando Jesus É a mesma coisa Tem gente que está nascem muito Uma numerosa multidão Deus não está caçando numerosas Deus está caçando compiled sincera Ele Deus está caçando es AveX Ele é atacante Ele está caçando Viva na vida de masqueiro Viva na vida de masqueiro Viva na vida de masqueiro Bênia o que é? Ele é o que é? Ela tem o que é, Jesus Ele é a morte de masqueiro Ele é o que é, Jesus Ele é o que é, Jesus Ele é o que é, Jesus Só que a igreja está perdendo, levante a elevar A nossa geração, meu irmão, está perdendo, levante a elevar A nossa geração está mal preocupada com o percado, com o vencedor Do nosso lado Onde é, levante a elevar Eu não sou melhor, a minha geração está mais preocupada. Te jovem brigando, Hulk, vai ficar bem, com a minha 것. Não tá subindo a outra e tal, eu não sei o que é tanto que ele passou. Eu não sei o que é tanto que ele começou. Mas eu pego um solo de canto. Ele vai pegar uma data com a casa. Ele vai pegar uma data com a casa. E para mim a gente puxa! A igreja está apontado aí. Escreve o anjo da igreja. O princípio é para lá. O que você quer? O que você quer? Glória a Deus! Esse corpo é o sacerdote de Apocalipse Esse aqui é o último discípulo de Jesus Esse aqui é jubáforo O último discípulo de Jesus Entendeu mais? Diga para a igreja de Efésios Que ele está na primeira roupa A igreja de Efésios, meu irmão, a Bíblia diz Que a igreja estava com fervorosa Quem estava na igreja de Efésios Aqueles cremos, meu irmão Mais possíveis de cariquilagem O que? Uma ofensilidade Eu ouço muito apagação O fogo, meu irmão Arderá, ramada, calma Aleluia, meu Deus! Continua um beijo de volta Oh! 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 Valente Eu sou um beijo de volta Ele teve falta Meu irmão Eu é powder Eu sou muito apagador Eu soube Eu soube Eu soube Eu posso estar Eu soube O fogo tem que derramar a mão Mas toma chupão na cavada do monte É que está errado, meu irmão E chupão na cavada do monte Chupiram o monte, buscaram a Deus Porque é na casa Mas o problema é que não Que estregou o fogo e fogou O problema é que está sendo A mágica Para o nosso título, do que com a alma O problema é que nós estamos sendo mais amantes Das coisas do mundo Do que amantes do reino, das coisas do Senhor O problema é que nós estamos inventando Óbvio, nós estamos inventando óbvio Hoje, nós estamos inventando óbvio Meu irmão, vinte Do jeito que escavam na perna missa Eu não tenho óbvio Eu não tenho óbvio É a verdadeira Esse cúmulo aqui não é verdadeira Presença de Deus é um meritório É verdadeira Quando Deus chama Jeremias Jeremias cita para Deus e fala Jeremias, esse que lançou a palavra Eu sou uma criança Eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade Na mão dos nove E você tem responsabilidade Porque em Lucas 10,19 Ele fala E aí Eu sou uma pessoa que tem aonde Eu sou outra Eu sou outra Eu sou outra Eu sou outra E história E eu sou uma pessoa que tem aonde Eu sou outra Arte da porta Reclama a Deus Capítulo 3 Versículo 6 Arte da porta Aleluia, glória a Deus Mas você vai É, eu vou 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 Glória a Deus Glória a Deus João, tem esse caridade, gente João, tem esse caridade A palavra de Deus é primeiro É, eu vou Atos apóstolos Capítulo 3, versículo 6 Posso achar daqui, amém? Amém Perdoe, porém, diz Não possuo nada Mas perdoe Em nome de Jesus Cristo De Nazareno Sete, me tomando pela mão Levantou E me atravete Se eu se presto para você Se, e mais Se o quê? E mais Olha pra cá Passou, não estou entendendo Não estou só, entendeu? É o que eu ia dizer lá Do paralelismo lá Não tinha ninguém que tinha levantado Olha aqui em Apóstolo Pedro e João Estavam passando Olha, eu vim com o tempo Hora nova As três horas da tarde Pedro e João Estavam passando Para o quê? Para a igreja Para o lado Ali havia o quê? Paralímpico Havia um paralímpico E Pedro e João O quê? Usou a autoridade Deus deu para ele Eu não tenho bolo Eu não tenho prato Mas o que tem Eu tenho que continuar Com Jesus Levante O problema é que anda Uma mão melosa Em te dar uma tarde de Jesus Ele tem que viver Ele tem que levantar O que Deus está dizendo Para mim é a geração A minha geração É que nós temos que levantar O que levanta Interessa, pastor? É ir dentro dos hospitais É evangelizar Se na igreja Se na igreja Não tem espaço para você Dentro do hospital Pé Se na igreja não tem espaço para você Deixa eu pegar No pique as todas No pique as três No pique as três Na pulmão No pique as sofrinhas No pique as nasceras Amém No pique as nasceras Amém 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 Como o sangue de Jericó Era no óbvio Como o sangue de Jericó Era Deus perdido Meu irmão É Jesus Como o sangue De Jericó Entra em meu contasão Mas não querendo Levante antes Mas parte mesmo Que ele tem que ser Com o significamento Amém 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 Irmãs Amém Que Deus está dizendo Que tínhamos O ele vivo Satanás Ele jamais pode Canar a dor Do crente Pervoso Amém Bartimeu Está ensinando Para mim Para você Que o problema Dele Não impedia De reclamar Oi Bartimeu está dizendo O meu problema A minha dificuldade Ela não impede Eu de reclamar Agora eu vou pregar Eu vou ter que pregar Esse negócio Eu vou pregar É um do crente Eu vou tratarobia Por que você não V 101 Porque o meu marido De reclamar De reclamar Ele não apre Bio De regra Vindo A circunstância do batidão Olha pra mim Só que você deve E o outro fala que eu estava vendo Você disse que a batidão está no que? A minha atenção está assim A batidão está no que? A beira do que? Ele está no que? A beira do caminho Bastidão está no que? A beira do caminho Ele está no que? A beira A minha atenção vai dizer isso Jesus retou com a gente Olha pra cá A batidão está onde? Na beira Está no lugar errado Está na posição errada A posição que fez não é na beira É no caminho Ele estava onde? Ele estava na beira O que? No caminho O lugar de mulher de Deus não é na beira O lugar de mulher de Deus é no caminho Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a minha vontade Eu sou a minha filha e tal E quem vem do pai? Aço de Deus na execução O lugar de Deus é louca Para o Senhor O lugar de Deus é louco 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 A pena da preguiça A pena da preguiça de vir para a igreja A pena de vir para o culto para a polícia Olha pra cá A pena que você quiser fazer o que você quer Deixa o Senhor lá Como você Na tua casa você quer Mas nessa casa não é essa casa É a casa O lugar de Deus é louco O lugar de Deus é louco Abra de Deus Digo Já começa dois mil vídeos na beira Já começa dois mil vídeos na beira Já começa dois mil vídeos aonde? Na beira E aí, mas como é que foi o ano? Descendo dois mil e zero, já começa na beira Ai Tô com dor na tua bunda Então eu vou servir o Deus de uma beira Então você tá servindo o Deus errado Porque o Deus do seu estilo ele curta O Deus do seu estilo ele der O Deus do seu estilo ele der O Deus do seu estilo ele der Ele der da macruba Ele der da cocaína Ele der do baracilho Ele der da massa Olha pra você Bate o dano da alza A beira Tem gente que tá na beira Tá louvando com a sua vida da noite Deus A beira Vê o que ele diz, vê Vê o que ela só era bem Mal comigo, vê o que você Deve se entregar, tá na beira Aí Jesus dizia pra vocês, vem pro caminho Porque quando você estiver na beira Eu sou perto, aleluia Não tem como Deus falar pra você se você tá na beira Porque quando eu tô na beira Eu não vou ouvir Deus Mas se eu te dar o caminho Vem pro caminho Vem pro caminho Vem pro caminho Vem de misericórdia Vem de mim Olha pra lá meu irmão Já que foi em 2020 Vai pra fora pra cá Irmão Jovem tem que ter crescido Jovem tem que ter comodíssimo Mas a nossa geração tá no timado Comodíssimo Todo dia é uma coisa 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 Muda a ideia pra você ter Meu filho Se sabe tocar violão Quando toca baixo Se sabe tocar baixo Quando toca dedado Se sabe tocar dedado Quando toca bateria Quando toca bateria Quando toca Mas é uma coisa Mas é uma geração que eu fiz meu filho Meu Deus do céu É uma geração que o seu lado é o que é E como chama a atenção da igreja faz bensinho Isso é imáquina Deus não tá precisando de menino Deus não tá precisando de homens Deus não tá precisando de meninas Eu tô precisando de mulheres Mas é uma geração matura Se não o meu menino é igreja O cara não vem louvar mais Se chamou a atenção dele Não quer tocar mais Ele tá achando que é o único tocador Que tem na igreja Se você não quiser Deus envia a tese Falou com ele Ah eu não vou louvar hoje Se você não quiser Deus envia a tese Porque o que eu não preciso de você Ele pega a família Porque ele vai aprender Que ele quer Ele pega na pola Ele pega na lama Ele pega a pola O que eu vou dizer É o que eu vou dizer O que eu vou dizer Mas nós jovens Mostramos de alguém na mesa Aleluia Tem gente que tá aqui na mesa Com o problema Tá na igreja pensando O que eu vou dizer Irmão, bem-aventurado é aquele que não viu Mas bem-aventurado Quem veio ouvir ouça O que eu disse Pírito Santo Olha essa cara de ver O que Deus está falando a você Se você quiser na bela Já Deus não conversa com quem é de na bela Porque na bela eu vou procurar Na bela eu vou dizer que ele está no poder de Deus É por isso que ele está na igreja Está na bela O outro está acabando é o meu problema É o meu problema, é o meu pastor, não muda a vida E aí irmão, é o seu E aí meu fé Ele não nunca me recebeu Ele está na bela Ele está na bela Entendeu você dizendo para alguém aqui Sai da bela e vem para o caminho pela boca de Deus Jesus está dizendo para alguém Eu sou o bíblio que desce sobre o branco de Deus Mas para Deus, você sai da bela É a mesma coisa do cara O cara que gastou o serviço quando o cara levanta a medir O cara que acabou a danciar Faz a atenção do barco de Deus Faz a atenção do barco de Deus Faz a atenção do barco de Deus O cara que gastou o serviço quando o cara levanta a medir Sai da bela Porque fala, fala, fala O milagre de Martimã que eu perdi é dele O que é isso? Enquanto ele está na bela, já juntou o filho Filho de Davi, filho de Davi Ele está na bela, filho de Davi Filho de Davi, filho de Davi Olha Jesus, olha Jesus Sabe o que ele só quer dizer? Eu não confesso com o Flore Eu confesso com o Flore Vira, vira, vira Filho de Davi, filho de Davi Jesus Filho da minha e Filho da minha Jesus Tem gente que tá aqui assim Jesus Vamos ver Mas Jesus E quando você não cria a vergonha na cara E a salvação desse vilinho aqui E em quatro caminhos Agora você tem essa sem graça Que é a palavra do meu chefe da palma Ai meu Deus Jesus não é deslocha Jesus é homem do meu peca Jesus é homem do meu peca Mas é uma tradição que começou com o projeto em 2019 e até agora está na mesa. Irmãos, eu estou na liberdade, meus sobrinhos estão aí com as freios e as vezes tu me xingas quando eu falo a verdade. Fica todo mundo que nem retardado. Já estou retardado mental? Vê o cara com os instrumentos, pode passar uma aula pra tocar a frente. Oh, como toca! Oh, como faz! Está na beira, Jesus também. Posso todas as coisas? Vai fazer uma aula, irmão! Vai estudar, vai perder! Vai fazer uma beira! Vai tomar atitude! Vai fazer uma aula pra tocar a frente! Vai fazer uma aula pra tocar a frente! Vai fazer uma aula pra tocar a frente! Olha o cara! Oh, o pessoal fica bonito! Oh! Ei! Posso todas as coisas? Hoje eu estou tocando pra lá, mas eu estou tocando baixo. E depois do baixo, eu estou tocando o detalhe. Olha o cara! Você parece que eu estou com os poços, o povo da razão, o povo da razão! É aquele que me fortalece! Abre! 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 casa! Abre! 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 Até o caso de Deus! Inscreve! Inscreve! Até o caso de Deus! Isaías 59 Quantos acharam? Amém Eis que as mãos do Senhor Nós está aí convida para E deixe os seus ouvidos Mais as nossas Fazer pagação Em nosso Deus Olha lá Quem quer que venha ser meu lugar Quem quer que venha ser meu lugar Quem quer que venha ser meu lugar Para que possam ouvir Mas se você quiser ficar na beira Você tem que ir na beira Para você fazer o que quiser As mãos do Senhor Estão escolhidas para que possam te abençoar Mas a pessoa que quer ficar na beira Tem Deus para levantar isso Você tem que ir na beira Meu irmão Eu não estou aqui obrigado Eu estou aqui para o homem Mas tem que ser obrigado Ele é obrigado a andar na beira Aí o Senhor continua na beira Esse pastor do Senhor Para me dengar Não está escolhido Para que possa de o que? Te salvar Te abençoar E nesse outro filho o que? Surtro para que possa ouvir O seu filho de Deus não estava susto Para me dengar Para ouvir mais de Deus Mas se encontra ele estava na beira Pastor Vizinha Conversar com o mesmo canabelo É perder tempo Porque tudo que se é preto Ele fala que você está jorubiado Para ele Se você subiu aqui Falou a papada Falou o conceito Nós ele está na beira Aí ele é jorubiado Mas se você estiver no caminho Ele quer falar É verdade Essa palavra é viva Se você estiver no caminho O que vai jogar Essa palavra é viva Esse caso O problema é viva É que é muito grande Que está na beira Que beira A beira Atrás de revelação A beira Atrás de tudo a porra A beira Atrás de a logista A beira Atrás de florentil Meu amigo Deixa eu estar com quem tem nada Osais capítulo 4, versículo 6 O meu povo perece Porque me faltou conhecimento Meu Deus A sigrença hoje está sem conhecimento Porque nós queremos mais poder Mais pula-pula Do que é a raiz da palavra Do que a palavra que ele meta Do que a palavra que ele leva pro céu É gostoso Mas pular Dentro da palavra É gostoso Que o nome do céu Dentro da palavra Aí partilhou Para me lembrar Estava na beira Você está na beira Você quer vencer meu irmão Você está na beira Que beira que é Se você não tiver obediência A tua mulher de casa Quem já passou aqui meu irmão Olha Meu irmão Ela te explorou Nos dias Da tua vida A hora Ela não começa Que a criança Dentro da tua casa Para você Ser um bom jovem Aqui Você tem que ser um bom jovem Dentro de casa A cor oculta Dentro da tua mãe A cor oculta Porque o pai Da tua família Porque não adianta Fazer comida aqui meu irmão Dentro de casa É uma coisa Para me entender Está aparecendo Na irmã Está aparecendo Na irmã Que na irmã Que é esse pastor A Bíblia diz que na irmã Tinha o que? Aparece de general Mas na verdade Tinha uma regra O cantivão Ele fica Mas uma morna Pareça Mas dentro de casa Desobediência Dentro de casa Chega a mãe Mas tudo foi Que é milagre Que é milagre Que é milagre Para você De começar Te mostrar Que é milagre Aqui Você tá Nem há milagre Mas não há milagre Não há milagre Mas não há milagre Amor Jesus Dá para te ouvir Eu posso Eu posso Eu posso trollar Não há milagre Eu posso Certo ar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto